Pai, pode ser que daqui a algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho, talvez Pai Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai Pode crer Eu tô bem e eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você Renascer Pai Eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor Pra você Pai Pai Senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz tá tão presa Nos ensina esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Pai Pai Me perdoa essa insegurança É que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos você foi Mas eu 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 Pai Você foi meu herói Meu bandido Hoje é mais, muito mais que um amigo Nem você, nem ninguém, tá sozinho Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo em paz Pai 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 Pode ser que daqui algum tempo Pai 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 Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Vai 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 Vem 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 Obrigado.